Olá crianças, tudo bem com vocês? Papai, mamãe, tudo bem com vocês aí? Eu espero que estejam todos muito bem, com saúde e olha que hoje a Tcheliane veio cantar uma musiquinha com vocês e essa musiquinha é muito legal e eu tenho certeza que vocês já conhecem essa música e para cantar essa música sabe quem está aqui? O sapo cururu Olá crianças, tudo bem com vocês? Vão cantar comigo crianças? Vamos lá? Sapo cururu na beira do rio Quando o sapo canta maninha é que está com frio Olha quem está chegando Dona Serafina saiu lá de dentro Sabe o que estou fazendo crianças? Roupinha para o casamento Hum, vai ter casamento Dona Serafina e o sapo cururu Olha, nós vamos nos casar E daqui breve, breve, vocês vão receber o convite Estou fazendo o meu vestido para o casamento Estou fazendo o meu vestido para o casamento Olha, crianças E agora vou dar um tchauzinho para vocês Tchau, crianças Tchau, 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 tchau E olha, muito bem, crianças Vocês gostaram? Tenho certeza que vocês amaram conhecer o sapo cururu e a sapo serafina E olha aqui, uma novidade para vocês, crianças Eu trouxe aqui uma novidade para vocês Vocês vão ganhar uma lembrancinha E essa lembrancinha do sapo cururu, vocês vão enfeitar ela em casa Vão pedir o papai e a mamãe para vir buscar aqui na escola E nós vamos trabalhar, nós vamos cantar essa musiquinha aqui na escola E vocês aí, ó, nas nossas videoaulas Nas nossas aulas online, vocês vão cantar Então, vamos enfeitar o sapinho e vamos mostrar nas próximas aulas para a gente E nós vamos cantar junto a musiquinha do sapo cururu e da sapo serafina Que legal, crianças, gostaram? Tchau, um beijo gostoso da Tia Eliane, tchau